Pessoal, hoje eu trouxe o Odair Ferro, cliente da D4U, recém aprovado, teve aprovação agora nos últimos dias e eu quero que o Odair conte um pouco dessa experiência dele com a prestação de serviços da D4U, mas claro, principalmente contar um pouco dessa trajetória profissional dele, para que você entenda um pouco do background profissional, entenda, né, eu acho que nesse vídeo de hoje, inclusive, a gente vai desmistificar aí alguns mitos, alguns entendimentos equivocados que existem em relação à elegibilidade, a reais chances de aprovação do EB2NW, mas quero apresentar para vocês, Odair, se apresente para o nosso público, fale rapidamente, se possível, um pouco do teu, né, da tua função, um pouco do teu background profissional. Olá, Val, eu sou designer de calçado, né, na área de calçados de segurança, trabalho já nessa área, tem há 32 anos, né, completando agora, 32 anos, e quando eu tive contato com a D4U, a primeira vez foi em 2018, né, acho que é agosto de 2018, faz bastante tempinho, né, e desde então a gente vem, vinha conversando sobre, sobre morar nos Estados Unidos, né, já é um sonho nosso aqui, meu e da minha esposa, bem antigo, né, e eu comecei com essa, na área de calçado, bem moleque, né, eu tinha 14 anos, né, então aí, para fazer uma relação de quantos anos eu tenho hoje, né. Eu já ia falar isso, Odair, eu falo, nossa, mas você está muito bem para quem tem 32 anos de experiência já, né. É, eu comecei com 14 anos na área de calçado, eu, na verdade, eu comecei dobrando caixinha, né, para pôr o calçado dentro, né, e passei por todos os setores da indústria, né, então ali eu passei por todas as áreas da indústria de calçados, até chegar a ser modelista, designer de calçado, né, e trabalho na área de designer de calçado, desenvolvimento de produtos já tem 20 anos, né, então aí, então foi um crescimento aí na área, né, então assim, ao longo dos anos, né, e eu não tenho formação, né, não tenho, não sou formado em faculdade, não tenho bacharelado, né, então isso aí foi um dos nossos, vamos dizer assim, steps, né, que nós tivemos que trabalhar para poder adquirir a... Exato, e eu acho que no começo até você tinha ali uma, eu acho que no início, acho que até você, né, Odair, tinha uma certa resistência em entender, poxa, será que é possível, né? Sim, então a gente tinha várias dúvidas sobre isso, né, eu e minha esposa conversando, né, e na verdade foi ela que achou você na internet, mandou para mim, né, eu estava trabalhando, a gente tinha algumas, a gente estava pesquisando vários meios, né, quando assim, de a gente conseguir o green card, né, e a nossa ideia sempre foi ir morar legal, de forma legal, né, nunca pensou, passou na nossa cabeça morar ilegal, e a gente queria encontrar uma maneira que fosse, então a gente pesquisou vários tipos de vistos, né, e aí ela encontrou um vídeo seu, acho que no YouTube, mandou para mim, eu estava trabalhando, ela mandou para mim, olha, dá uma olhada nesse cara aqui, né, acho que vale a pena a gente estudar. Acho que em 2017 ainda, o teu primeiro contato conosco, se não me falha a memória. Foi em 2018, né? 18? Foi em 2018, mas a gente começou a trabalhar nessa história já em 2017 mesmo, eu e ela, a gente estava trabalhando já desde 2017, e aí na hora que a gente mandou a documentação, eu falei assim, mas não tem bacharelado, não tem nada, né, aí o primeiro contato com você, e aí a gente já clareou bem a nossa, o que a gente precisava correr atrás. Exato. E você fez o dever de casa, isso eu quero já externar para o pessoal, Odair, que você, como vários clientes, a gente tem alguns clientes aqui, pessoal, que eles são tão determinados, tão, enfim, a vontade e a resiliência, ela é tão grande que nos contagia, e o Odair é um desses casos. Eu lembro que quando ele nos procurou, faltavam alguns detalhezinhos ali que a gente tinha que ajustar para poder, de fato, conseguir avançar com o pleito dele, ter, de fato, reais chances, e o Odair foi super resiliente ali, foi super empenhado, correu atrás desses feitos. Conta um pouco disso, Odair. Não, não, no dia da primeira conversa nossa, né, tem que ter alguma coisa que substitua o bacharelado, né, você tem que ter feito algum grande feito, aparecido em alguma revista, ter ganho um prêmio. Eu falei assim, pô, aí nós terminamos a ligação, né, aquela conversa, aquele bate-papo de uma hora, aí eu virei para a minha esposa, assim, mas como que eu vou conseguir isso agora? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou aparecer em alguma... Como é que eu vou ganhar um prêmio, né? Ah, aí ficou aquele negócio na cabeça, né, e vale várias coisas. Isso foi, acho que, em setembro, né, setembro, comecinho de setembro, a nossa conversa. E, em seguida, né, eu fui para, com a fábrica, né, com que eu trabalhava, e eu fui para uma feira, né, uma feira que é bianual, em 2018 teve, né, acho que foi a última que eu participei com eles, aí, nessa feira, gente, eu comecei a ter vários insights de ideias e tal, e eu voltei com aquilo na cabeça, né, mas, pô, tem que ganhar um prêmio, né, pô, apareci na feira, registrei, tive um monte de fotos, falei assim, vamos começar por aqui, né. Aí, nisso, em julho de 2018, eu tinha gravado um vídeo, né, explicando um monte de coisas sobre os lançamentos, o calçal, falei assim, ah, o vídeo vai ajudar também, né. E eu fiquei com aquele negócio do prêmio na cabeça, né, aí eu fiquei pesquisando várias coisas sobre prêmio, né, falei assim, ah, se eu vou ganhar um prêmio, tem que ganhar um prêmio internacional, né, vou ganhar um prêmio nacional, aí fui pesquisar, né, pesquisando aí, eu achei algumas coisas interessantes sobre a premiação, e me candidatei no prêmio, né, aí me candidatei no prêmio em... Mas, assim, o trabalho do prêmio foi... Eu falei assim, ah, vou me candidatar aqui, vai ser moleza. Sem grandes pretensões, né, naquele momento. Não sei, eu não sei, assim, não vou precisar fazer muita coisa, né, vou me candidatar, não vou precisar fazer nada, né, vou me candidatar e pronto, acabou, né. Mando o projeto e tudo. Mando o projeto. Ah, mas deu um trabalho, um negócio. É. Foi, foi, eu digo que é a mesma coisa que montar um TCC de faculdade, nunca montei, né, mas eu passei uns três meses trabalhando nesse projeto, só pra você acertar lá dentro da maneira que tinha que ser, né. Ah, o negócio foi julgado por 200 jurados. Falei, é, a gente não começa, começa não acreditando, né. Será que isso é verdade mesmo? Será que existe esse prêmio mesmo, né. E o prêmio era na Itália ainda, né. Aí, no final de abril... Na terra do design. Aí, no final de abril, saiu o resultado e eu era um dos que tava lá no prêmio. Dos premiados. Um dos premiados. Que coisa, né, o Daíro. Então, assim, engraçado, só pra mim tentar dar uma compactada geral, né, pro pessoal que tá nos assistindo. Então, o Daíro nos procurou lá atrás. Obviamente, quando a gente olhou o currículo, até pra explanar um pouco, né, o Daíro falou da questão do bacharelado, do curso de nível superior. É importante, mas não é sempre necessário, tá. Na lista de sete requirements, sete pré-requisitos do EB2, você tem ali, obviamente, a questão da graduação, a questão da tua certificação, mas não é isso. Eventualmente, se você não preenche este critério, que é o primeiro, mas você preenche outros, o texto legal é claro. Ele diz que o, né, esse cliente nosso, esse aplicante, potencial aplicante, ele precisa preencher três ou mais critérios. Muitas vezes não é um bacharelado. Então, esse eu acho que é o primeiro mito que a gente já vai desmistificar nesse vídeo de hoje. Pra que vocês entendam, nós temos vários outros clientes que nunca fizeram um bacharelado na vida e conseguiram a aprovação. Então, isso é um mito. Mas o bacana da história do Odair é ele nos procurou currículo ali, apesar de ter muitos anos de experiência na área, ser um bom profissional na área. Não tinha nada que colocar. Você sabe aquela pontinha que traz esse profissional para o que nós chamamos de above or average, acima da média? Então, faltava um pouco isso. E a gente meio que soltou, né? Deixamos esse dever de casa para o Odair. O Odair, aí, com esse empenho, com essa resiliência dele, correu atrás, encontrou essa premiação para se inscrever, fez o projeto, mandou e foi um dos premiados. E aí, quando voltou, a gente não acreditava naquele momento. Falei, poxa, ele conseguiu mesmo. A gente deu o dever de casa para ele e foi lá. Enfim, resumo da ópera. Aí, claro, o perfil profissional do Odair passou a ser muito mais atrativo e a gente passou a ter elementos para que o nosso departamento jurídico pudesse, de fato, criar ali um processo com grandes chances de aprovação. E foi o que aconteceu. 14 meses depois de aplicar, Odair está no Brasil, foi um processo consular, como nós chamamos. Acabou de sair a aprovação. Em 14 meses, sem RFE, sem RFE, Required for Evidence, o que é sensacional também. Se você considerar que RFE hoje ocorre em 70%, aproximadamente, de todas as petições, passar assim ileso, sem nenhum questionamento, aprovado de cara, realmente é um case que a gente se orgulha muito aqui dentro. Viu, Odair? Me conta um pouco da emoção. Como é que está? Já digeriu? Você já digeriu essa aprovação? Como é que está? É, a gente não é assim. Tem hora que a gente fica assim, se questionando, né? A gente se pega em um momento se questionando ainda, né? No dia, nossa senhora, no dia foi loucura, né? Então, assim, eu tirei uma foto da tela, né? Eu vi no site da imigração e tirei uma foto da tela, mandei para a minha esposa, ela ficou sem acreditar e eu liguei para ela e falei assim, é verdade, é verdade. Isso aí não tem como ser mentira, né? Não tem como, então. E aí a gente teve que comemorar muito porque são anos, né? Anos de um sonho, né? Que a gente tem, né? Então, tem que comemorar. Um outro mito que eu acho importante a gente frisar aqui é que existe, para muitos, Odair, o entendimento de, poxa, a aplicação fora do solo americano é mais dificultada, a análise é mais difícil. Não é. O texto legal é o mesmo, o time, inclusive, o processing time, ele é o mesmo se você está no Brasil, se você está aqui. Para ser bem franco, aqui na D4U, dessas dezenas e dezenas de processos de green cards que nós fazemos mensalmente, 60% dos nossos clientes estão via processo consular, ou seja, estão fora dos Estados Unidos. E ainda assim, a D4U, a prova grande maioria esmagadora desses casos. Então, outro mito aqui, não tem nada a ver você estar dentro dos Estados Unidos ou você estar fora. Isso não implica em absolutamente nada. Então, agora é só organizar a vida, Odair, organizar aí essa vinda para cá, para que vocês possam colocar em prática o sonho americano. E o planejamento, acho que é morar em Orlando. Orlando, já decidiram aí pela região? bacana. A D4U, na verdade, possui escritório em Orlando, especificamente. Eu agora, nesse momento, falo do nosso escritório de Boca, Raton. Fica mais ou menos, ou daí, duas horas e meia de Orlando. A gente está a duas horas e meia de Orlando, uma hora aproximadamente de Miami. Temos escritório também em Washington, D.C., capital. Além dos três escritórios aí, é no Brasil, São Paulo, João Pessoa e Goiânia. Então, a gente está aí pouco a pouco expandindo essa presença física nossa também. Quando eu comecei a conversar com você, você tinha de Boca Raton e Washington, né? E Washington, é. Eu acho que sim. Em 2018? Em 2018. É. É. Então, em três anos, a D4U vem crescendo bastante. Como eu te falei, são dezenas e dezenas de processos realizados todos os meses. Nós já rompemos a barreira dos mil beneficiários. Então, enfim, é muita gente, é uma lista de clientes. Então, hoje, a D4U, digo isso, deixando a modéstia de lado, claro, mas sem medo de errar. E não somos nós quem dizemos isso apenas. Mas o mercado, hoje, diz, os clientes dizem. Foi hoje, sem sombra de dúvida, a melhor assessoria imigratória, principalmente quando a gente fala de B2 e NW. A gente tem resultados aí, muitos e muitos resultados, e de profissionais e áreas tão distintas, né? Então, isso nos coloca aí num patamar realmente muito privilegiado no mercado. Essa é uma verdade. Todo mundo tem essa dúvida, né? Quando vai procurar uma assessoria, né? Nós não fomos dezenas, né? A gente teve muitas, muitas dúvidas, né? Aí a gente vai pesquisar, vai tirar conhecimento, porque você está investindo num sonho e não é barato, né? É um sonho que você está investindo e é um investimento para a sua vida, né? Você tem que fazer certo, né? Então, assim, a gente já... Exato, é um passo muito importante. É um passo importante, né? E a G4U, a gente tirou, na nossa época, né? A gente tirou informações. Eu conheço pessoas pelo... A gente conhece pessoas e as informações que eu sempre tive foram muito boas de vocês. Que bom, que bom. Mas a G4U fez um trabalho excelente. As meninas, nossa... Aí, quando eu comecei a conversar com a Vanessa também, a gente mandei para ela toda a documentação. Então, ali, as meninas sempre fizeram um trabalho excelente com a gente também. Isso aí a gente... A gente carrega no coração todo o trabalho que fizemos juntos aí. É muito importante para a gente. Perfeito. Você não sabe o quão feliz eu fico em ouvir isso, né? Em saber que... Hoje a equipe está enorme, né? São mais de 50 profissionais. Saber que, né? Em todos os cantinhos ali a gente está conseguindo, de fato, propagar dentro da companhia esse nosso DNA, né? Que é o da pessoalidade, maior atenção para o cliente, enfim. Porque o resto é a obrigação, né? Você fazer um trabalho bem feito no sentido tecnicamente falando, você ter aprovações, claro, nem todos os escritórios têm números parecidos com onde foi o... Mas isso eu já acho que entra já numa questão de obrigação da empresa. Agora, esses detalhes da pessoalidade, desse carinho, desse afeto realmente que a gente acaba criando com os nossos clientes, isso eu tenho que dizer que realmente é um diferencial nosso. E fico muito feliz em ouvir, né? Que para vocês, clientes, isso esteja transparecendo de alguma forma. Muito bom. Ô, Daíra, eu quero agradecer mais uma vez a tua participação, né? O fato de você ter, enfim, reservado esse tempo para falar conosco. Tem um recado final que você queira deixar para quem está nos assistindo, para quem pensa em migrar para os Estados Unidos? É, eu... O recado que eu tenho é assim, acredite nos seus sonhos, né? Nós somos do tamanho dos nossos sonhos, né? Então, acho que se você acreditar em primeiro lugar que você pode, você consegue, né? Você tendo uma assessoria igual a da G4U, com certeza você vai estar com muita vantagem no seu processo. Então, acreditem, acreditem na G4U, acreditem no seu sonho e vá em frente. Que legal. Agradeço mais uma vez, Odair, a participação. Pessoal, esse Odair, recapitulando, aprovado em 14 meses, sem RFE, sem request for evidence, designer de sapatos, para muitos outros escritórios aí, seria um case perdido, digamos assim, seria um case com, né, sem chances de aprovação. Acreditamos juntos aí, né, junto com a resiliência e o empenho do Odair. E hoje a gente pode comemorar esse resultado juntos. É sempre um prazer para a gente trazer histórias como a do Odair em vídeos como esse. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, até mais. 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 Obrigado.